Vem, ó, 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 vem, vem, ó, 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 vem, vem, ó Meia noite eu sumo, mas meio dia eu volto Meia noite eu sumo, mas meio dia eu volto Meia noite eu sumi, meio dia apareci Eu não tava te traindo, ô mozão eu tô aqui Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu sumo, meio dia eu volto Mas bem dia eu venho, meia noite eu sumo A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvindo Caipé, pensando nas tios A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvindo Caipé, pensando nas tios Ouvindo Caipé, pensando nas tios É o R15, caralho, caralho Meia noite eu sumo, mas meio dia eu volto Meia noite eu sumo, mas meio dia eu volto Meia noite eu sumi, meio dia apareci Eu não tava te traindo, ô mozão eu tô aqui Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu sumo, mas meio dia eu volto Meia noite eu sumo, meio dia eu volto A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvindo Caipé, pensando nas tios Ouvindo Caipé, pensando nas tios É o R15, caralho, caralho Bem, ó, 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 bem